Então você vai lá no origamista.club e colabora para desenvolver esse trabalho, enfim, a gente precisa dessa arte, que não é só tecnologia, também é a arte do cérebro. E eu vou colaborar também. Não, é super legal porque você falou de educação, até me emocionei na parte de educação, que é a minha paixão agora, tanto é que eu falo que eu sou origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Isso aí, pô. E lá tem o objetivo do portal, é levar o origami principalmente para a educação. É o que o Brasil precisa, é de educação. Valeu, galera. Até mais. Então, Elaine, eu estou com a campanha de financiamento coletivo para criar um portal de origamistas, que é para ajudar a divulgar. Isso aqui é uma arte. Olha, não pode morrer. Isso aqui é ofício. É a arte do saber fazer. Então divulga para a sua rede e principalmente o pessoal do Rio também. Vou divulgar, ó. Origamistas. E é lindo como é lúdico. Fez o maior sucesso aqui no evento. E para a educação é fenomenal. Não é, ó? É isso aí, pessoal. Oi, hein. Valeu. Oi, eu sou o Robert Lang. Eu sou um artista origami. E eu apoio o meu amigo Marcio Okabe em seu pedido de desenvolver um mercado para suportar origami no Brasil e no mundo. Boa sorte, Marcio. Olá, pessoal. Eu tenho um sonho que é levar origami para todas as escolas do Brasil. Não só as escolas. Qualquer lugar que precise do origami. Hospitais, empresas, famílias. Meu nome é Marcio Okabe. Em 2017, eu tive uma intuição de seguir o origami como minha missão de vida. Eu descobri que o origami é o meu ikigai e a razão de viver, segundo os japoneses. É uma razão para me levantar todos os dias. Eu gostaria de perguntar para vocês o que é que o mundo mais precisa hoje. Em meio a essa pandemia, que tem feito a gente refletir sobre muitas coisas, a gente tem percebido cada vez mais que aquele mundo do ter coisas está cedendo espaço para o mundo do ser humano. A gente percebe cada vez mais, mais importante do que aprender a fazer coisas para ganhar dinheiro, e a gente aprender a se reconectar com nós mesmos, descobrir quem nós somos. E o origami, ele ajuda as pessoas a se conectarem com a sua criança interior. Quando eu tinha seis anos de idade, a minha mãe me ensinou a fazer origami. E esse origami foi um dos primeiros origamis que eu aprendi. É um pássaro que bate asas. Esse daqui é muito bacana. É uma das mais legais. O pessoal chama Tsuruki bate asas, mas na verdade ele é um... Não é exatamente o Tsuruki, é o pássaro mais famoso. Deixa eu ver onde que está o Tsuruki. Ah, está aqui. Pronto. O Tsuruki talvez seja o pássaro, o origami mais conhecido de todos. E para que serve o origami? E por que ele é tão importante nesse momento de desafios? O origami, ele ajuda as pessoas em várias coisas. Ajuda a trazer foco, atenção plena, que é o mindfulness, está tão falado hoje em dia. Para mim o origami é como uma espécie de meditação ativa. Quando eu estou fazendo o origami, eu entro em flow, eu não consigo pensar em nenhum problema. Eu fico só concentrado no origami. E também ele ajuda a gente a praticar gratidão. Esse origami é uma das melhores oficinas que tem. Tenho feito essa oficina de coração de origami. Eu tenho sugerido às pessoas que elas façam uma cartinha de gratidão depois. Que elas desmontem, escrevam uma cartinha de gratidão e usem e entreguem para alguém que você ame. E o pedido que eu quero fazer para você é que você apoie a campanha do origami.club. Por que razão? Qual razão? Porque os origamistas, eles amam fazer origami. Mas a grande maioria dos origamistas não consegue divulgar adequadamente o seu trabalho. E muitas pessoas querem aula de origami. Então a ideia da campanha é muito simples. É ajudar a conectar os origamistas. E a despertar os origamistas que existem dentro de muitas pessoas. E a conectar com as pessoas que buscam origami. Então é muito simples. A ideia... Vou mostrar um origami que eu adoro. Essa peça se chama Kusudama. É um origami modular. É como se fosse isso aqui. Um grande conjunto. Eu imagino a gente formar uma grande rede de origami. Conectando pessoas que gostam de origami. Com pessoas que fazem origami e que querem viver do origami. Então a sua colaboração é muito importante. E a gente vai ter várias recompensas. Vai ter as recompensas de aulas de origami. Você pode contribuir com o valor que você puder. E você vai poder encontrar os origamistas que vão fazer essa aula particular ou em grupo para vocês. Outra recompensa são as recompensas para criar as páginas do origamista. Que ele possa ter uma página pessoal. Onde ele possa se cadastrar o seu perfil de origamista e os seus trabalhos. Divulgar os seus trabalhos, suas aulas e suas peças. Muitos origamistas fazem peças para vender. E também teremos recompensas. A ideia também é ter dentro do origami.club as páginas de cada cidade. Por exemplo, origami.club.salvador. Eu sou um japonês baiano, nasci em Salvador. E eu vim para São Paulo. Mas eu acredito muito que a gente pode ter a divulgação também por cidades. E, naturalmente, vai ter uma recompensa maior, uma divulgação para as empresas que quiserem patrocinar essas páginas. E vai ter recompensas para as empresas que quiserem patrocinar e darem um apoio para divulgarem sua marca de uma forma ainda mais ampla, como um grande patrocinador do origami.club. Pessoal, peço a vocês esse apoio para compartilhar essa campanha. Apoiar com alguma recompensa. E, principalmente, divulgar para os seus amigos, para a sua família. E que a gente possa levar o origami para todos os lugares. Não só no Brasil, mas, quem sabe, no mundo inteiro também. Porque origami.club pode ser entendido em qualquer lugar do mundo. Então, quem sabe, a gente cria um portal internacional de origami. Fica esse convite. O origami pode ajudar muito. Não só na educação, mas também nas empresas. Porque o origami ajuda a desenvolver o foco, atenção plena, criatividade, trabalho em equipe. E a gente pode fazer isso de uma forma muito divertida, levando o origami para educação, para trabalho em equipe. Eu gosto muito desse origami, chama-se Fireworks. Ele, para mim, representa uma metáfora do trabalho em equipe. São 12 quadrados que juntos formam essa peça incrível, chamada Fireworks. Muito bacana. Então, pessoal, agradeço muito a sua atenção. E se você puder colaborar, será muito importante você fazer parte dessa história. Gratidão. E espero vocês nas aulas de origami. Valeu. Música